Dentadura fixa, sonho ou pesadelo? Está sendo cada vez mais comum os pacientes aparecerem no consultório para resolver problemas com a sua dentadura fixa. A maioria dos problemas são manchas na prótese, sangramento ao limpar, mal cheiro, implante aparecendo na gengiva ou mesmo ficando mole. Porém, todos esses problemas são facilmente prevenidos através de uma boa orientação e retornos de manutenção preventiva. Afinal, o implante serve para substituir o dente que perdemos e da mesma forma que perdemos o dente se não cuidar dele direitinho, nós também podemos perder o nosso implante. O principal problema, quando questionam para os pacientes como o implante chegou nessa situação, foi que nunca tiveram uma orientação de como cuidar adequadamente dos implantes dentários e pensavam que depois de ter feito o tratamento, os implantes instalados, os problemas estavam resolvidos e não precisariam mais fazer nenhum tipo de retorno. Costumo sempre explicar durante minhas avaliações que como o implante serve para substituir o dente, ele também pode ter problemas caso não seja devidamente cuidado. Afinal, quando não cuidamos do nosso dente, ele começa a estragar e no fim acabamos perdendo ele. Com os implantes dentários é o mesmo processo, por isso nossa equipe criou um programa de manutenção preventiva dos implantes dentários com sessões pré-agendadas para que seu implante dentário dure a vida toda.